Música Alvarenga vs Choice Choice começa E aí família, numa só voz Eu quero ver, eu quero ver Eu vou atrás, eu vou atrás Eu vou atrás Eu vou atrás Eu vou rima alta, firmeza e família Ei, ei Filé, Ju Descansa pra chegar Blusa da Liga Nois, isso aí é um casaco Pode ser blusa ou casaco, tu não deixa de ser um cara fraco Eu volto nesse flow, é sempre assim E no bang, eu não sou maradona Mas é só gol, é Liga Nois na tua blusa Mas só que eu rimo muito E mesmo com Liga Nois, irmão, é só culto circuito Você não tá nem antenado na vida Sinceramente não vai antenar nessa batida E não é antena tipo a Sky Porque se fosse o seu sinal, agora ele cai Você não tem nenhuma concordância no freestyle Eu quero ver se você é uma obra inteira ou só um detalhe Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Você tenta fazer rima, por isso que no bang eu me destaco O cara é burro, certeza que tá de terno Você é no céu, mas hoje enterra sua cabeça no inferno Então eu vou derrubar, você vai cair Questão de rima agora Eu mostro até quem é MC Não fala de poesia, que você é fraco e não é atleta Você é tipo o Pelé, porque calado é um poeta Não é maradona Você tá de bobeira Chafadão de polio, acabou com a sua carreira Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Choice Barulho para as rimas do Alvarenga Mais uma vez Barulho para as rimas do Choice Barulho para as rimas do Alvarenga 1 a 0 Alvarenga, Alvarenga recomeça Barulho para as rimas do Alvarenga Rima mais alto Barulho para as rimas do Alvarenga Uou, 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 uou Cê veio do tanque, só que cê é cuzão Uma flecha com conteúdo, vale mais que um tiro de canhão Entende, mas é assim que eu faço Eu venho pra fazer rima agora E eu domino esse espaço Aê, cê não faz o verso, eu domino esse espaço Acabo com a sua mente, logo um no verso Só que cê é fraco aqui no bang Disfruto de planeta em planeta, então daqui eu sou Big Bang Tio, cê vai morrer aqui nessa porra Eu faço o freestyle, cê é total, então sua mente vira zorra Então cê vai pra globo, de rima cê não ataca Hoje você é fraco, seu destino é hamaca Só que seu destino é hamaca E eu falo pro Samu Aqui é fraco e sua casa cai Seu destino é o Samu, só que cê é veadinho Então vai fazer meinha lá com o Samurai Ele falou sobre céu, falou sobre inferno Falou inclusive algo do diabo de terno Só que se isso é um inferno, eu sou capeta no freestyle Você é só um Cerberus e eu sou um Hot Valley Ou ao contrário, eu volto assim, você é meu adversário Só que agora eu te mostro que no bang tu é um otário E mano, eu vou te dar o maior trabalho Porque você não é bacalhau, no mínimo tu é só bacalho Tu quer falar que é Big Bang e aqui só se desligue Diz que é Bang Bang com a rima Big Big Já morar moleque não se intromete Meu nível é alto e você não compete Então menor, eu te desligo igual eu desligo minha internet Terceiro! 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 Tá de acordo? Você tá de acordo? Você tá de acordo? Quando vai se fudir os dois? Matem! Vai, 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 vai! Terceiro round bate e volta! Deixa! Choice começa! Quem quer batalha boa grita o quê? Sangue! Silêncio! 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 Você quer falar do tanque? Eu sou de lá com mau orgulho Não preciso falar da sua localidade pra tirar barulho Não me importa se é conteúdo e gastação Eu um nos dois e te esculacho nessa improvisação Ooooooo! 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 Mano! Só que você se perde perante a trajetória Então tenta fazer uma rima que seja notória Então no banque você é moleque Toma dois tiros de punchline No santo temor e no backpack Não preciso fazer uma rima notória porque eu não sou big Eu acho ele foda Mas só que o menor agora se instigue Sinceramente eu não procuro na minha rima notoriedade Eu procuro primeiramente só respeito e humildade Ooooooo! 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 Uma coisa que você fala e sua mente ainda tem em brasa Então respeita, porque respeito eu trago de casa Se você não manja, você é vacilão de humildade Quem tá fazendo é a rima, só que do verso não tem verdade Demora três anos pra rimar, tu é original ou xerox? Então sai daqui, deixa eu batalhar com o beatbox O que você quer fazer é a estrutura, principalmente tu não adiciona com tudo O que você quer fazer é a estrutura, porque você tem um reto alto Batalha com o beatbox porque no Bangui se evapora Fica feliz fica só gritando porque você é de fora, otário Cê não tá mandando bem, faço freestyle agora no Bangui Série do trino e o que tem uma clim vai além Rápido r repaired Aê família, vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho pras rimas do Joyce! Barulho pras rimas do Alvarenga!